Gente, hoje vamos aqui patrolar o nosso amigo Donny ali atrás, meu parceiro, exatamente O Nitrão aqui tá com um óculos muito bacana, que é um óculos de hack aqui, meu parceiro, exatamente Que é um óculos que basicamente, meu parceiro, dá uma olhada aqui, eu consigo visualizar todo o lugar aqui, meu parceiro Com esse óculos maravilhoso, ou seja, meu parceiro, independente de onde ele estiver, eu vou conseguir enxergar aqui E eu falei pra ele, vamos jogar um esconde-esconde muito bacana aqui, meu parceiro, entre eu e você aqui Tipo hardcore, tá ligado? Você tem que encontrar só uma pessoa pelo mapa todo, uma caça aqui pelo lugar, entendeu? Então, gente, seguinte aqui ó, deixa o seu like aí, inscreva-se no canal agora e bora lá patrolar esse narigudo Do, do do céu, hoje eu tô me sentindo um caçador, meu parceiro, tome cuidado que eu já tô aqui ó, sentindo seu cheiro Tô, tô no olfato aqui, meu parceiro Cara, Nitrão, se tu me achar, tu é bom mesmo, porque nem eu lembro como que eu cheguei aqui, velho Cara, eu tô aqui ó, tô procurando um dia aqui ó, onde será que tá o Donny? Vé, eu vou, vamos tentar aqui ó, vamos ver aqui, meu parceiro Ó, o que que é que é essa? O que que é que é essa? Oxi, ó, que ó, louco, encontrei o Donny, encontrei, nossa, Dodô Tu me achou? Claro, oxi, tô no lugar mó óbvio também, como é que é que eu não encontro você? Nossa, Dodô Que maneiro lugar, é, não, é, não sei se é, é porque eu nunca joguei nesse mapa, mano Daí eu achei uma porta, eu falei, mano, vou entrar, ele não vai nem pensar nisso Eu também não, mas olha, Donny, você, olha, de novo, de novo, vou deixar mais uma chance de ser o escondedor do Donny Que é a parte mais legal de todos aqui, ó, parceiro, vai Eu vou deixar o tempo se escondendo, entendeu? Tá bom, ó, eu não vou mentir não, dessa daqui eu deixei fácil, tá? Eu queria, tipo assim, mostrar, falar, ver como que você tava hoje, entendeu? Ver como que você tá bom, eu vou me esconder bem agora É, é porque assim, né, eu não sei se vocês sabem, eu tô também com minha cabeça e meu óculos super poderosos Que não faz nada, mas eles são bonitos, esse aqui, bonitão esse daqui Tá Ó, eu tô tentando, aí ó, mano, tô escondido agora, véi Tá, eu quero ver, ó, vai começar em 3, 2, 1 e vou já colocar o timer aqui, ó, 3 minutos Ah, já vi um timer aqui, ó, 300 segundos já Ah, que louco Tá, vai, vamos ver onde que tá o Donny, onde que pode tá o Donny, velho Pior que ele pode tá em vários lugares, cara Você tá vendo o meu nick do Donny, algum lugar, ou não? Ah, eu tô vendo, tipo, atrás de mim Olha, deixa eu dar uma olhada Tá frio, tá frio, tá frio Tá frio, tá frio, tá frio Tá, vai, bem, cara, eu acho que pra cá, pra cá, tá quente, como é que é? Tá quente, tá quente, tá quente Tá quente, tá quente, tá quente Quente, calma, calma, você tá quente porque a gente tá perto do fogão aqui agora Cara, onde será que tá o Donny, velho? Pior que o Donny pode estar em qualquer lugar, mano Cara, pode ser que, deixa eu ver, vamos ver Deixa eu pensar aqui, algum lugar onde ele possa estar, velho Deixa eu ver, vai, vamos dar uma, uma, uma olhadinha por aqui Cara, ô meu Deus Ah, Donny Quem, como que você tava aqui já? Ah, Donny, ó, na moral Cara, você tá, não, não, também, olha onde você tava também Você tava ali no topo, você nem tava escondido Pô, tem que se esconder, né, Donny? Como assim? Mano, primeiramente que você veio direto onde que eu tava Cara, que moleque sortudo Aí eu falei assim, mano, tem que dar uma migué, né? Cara Aí eu falei que tava, falei que tava frio Ah Aí tu virou, corre e metiu o pé Ah, porque eu achei que você ia mentir também, né? Ó, vai de novo, vamos de novo aqui, vai Vou deixar mais uma vez pra você aqui Porque, cara Três, melhor de três Não, melhor de três aqui Porque ali não tem graça Você tá escondendo só no lugar, óbvio também, Donny Aí é complicado também, né? Pelo amor de Deus, Donny Não, não, então agora eu vou apelar, Fih Agora vai ser, tipo assim, fora do comum Vai ser fora do comum Beleza, beleza Vai, eu quero ver, hein, Donny Vamos ver se é bom mesmo, meu parceiro Meu Deus do céu Eu vou tentar achar a melhor forma aqui de me esconder Voltam aqui, ó Mais ou menos aqui uns dez segundos aqui Aqui, ó Dez segundos pra começar aqui Pra começar a minha procura aqui E eu quero ver agora Donny, pelo amor de Deus Até eu quero que vocês se escondam num lugar bom pra você Agora dessa vez Porque, meu Deus do céu, velho Tá, vai Já comecei Sai, sai Eu acho que você nunca vai me achar, cara De trono, desculpa, velho Mas eu caí dentro do bote Você tá Eu acabei de contrair Eu ganhei Não, você não ganhou nada Pra mim, você tava num lugar aqui, ó Que pra você é escondido bugado Como você me viu? Como você me viu? Tá vendo void, mano Pra mim, você tá parado aqui Não sei também Agora, realmente Esse aqui foi muito fácil Vai, dessa vez Não, esse não valeu Esse não valeu Tá bom, vai, tá bom Vai, beleza, beleza Vai, só mais uma vez a chance aqui, hein, Donny Quero ver Quero ver, hein, parceiro Eu também Ah, agora entendi Por que você tá me achando fácil Tá me olhando ali, velho Olha lá Morri Não quero mais, não Não, tô olhando, filho Quero jogar com procurador Não, mas Oxe, como é que eu não tô olhando, Bobo? Eu tô cego Você vai ver agora Você vai dar uma hora Você vai virar o procurador agora Aí você vai entender que na verdade Não tem essa parada aí, não Você tá chorando aí, Dudu Vai, vamos pra cá aqui, ó Tô no Rider Sua vez, vai, Dudu Vou me esconder pra você ver aqui, ó Como que é um verdadeiro escondedor E escondo as verdades, entendeu? Esse que é a paradinha, Dudu Você vai entender Fica cego mesmo Não dá pra ver nada Eu ficava te olhando ali Eu falava, mano, ele tá me olhando Eu tô falando Ele tá me olhando Eu tô falando 20 segundos É muito pouco, velho É muito pouco Vai, vai Pera, 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 pera Ai 10 segundos 10 segundos não 10 segundos não Não Beleza, tô escondido, tô escondido Ó, dá pra ver o Nick? Não, né? Não sei Tá, eu tô escondido Dá pra ver o meu Dá pra ver o meu Ah, dá pra ver só o seu Perfeito, perfeito Tô aqui, ó Tá, você tá escondido Mano Mano, vai me ajudando No frio ou quente Vai, eu vou falar mais dica O meu é difícil de chegar Não é tão simples assim Que nem os seus foram até agora, não, Dudu Meu pouquinho mais complicadinho Tá falando que o meu é difícil? Não, isso é fácil Quer dizer, fácil, não é verdade? É, exatamente Foi isso que eu falei mesmo Ah, é? É, foi exatamente isso que eu falei, na verdade Tá, ó Eu estou Ó, vou dar uma dica pra você Tô vendo você, hein Tô realmente vendo você aqui Olha, Guia Dudu, tô vendo? Tô vendo a sua carinha aqui A sua carinha de Steve Na sua carinha aí Tô dando uma olhadinha aqui, parceirão Cara O que eu tô fazendo, então? O que eu tô fazendo? Você tá fazendo? Shift Tá, tá, tá Criando, bora esse shift Shift, shift Aí, ó Tô vendo? Tô vendo perfeitamente Tô vendo mesmo Tô falando? Tô vendo mesmo Tô vendo mesmo Você aqui, ó Sua capinha de cinza ali Tô vendo tudo mais certinho Subindo uma escada aqui agora Aí você tá perto de Deixa eu ver, deixa eu ver Onde você tá aqui, ó Calma aí Deixa eu dar uma olhadinha Onde você tá mais ou menos, Dudu Que cor que eu tô, Tony? Que cor que eu tô aqui em piscina? Que cor que você tá? Aham Bicho, pior que aí Eu não sei direito, hein Eu não sei realmente, hein Eu não consigo ver você Desse jeito também, não Tá, agora você tá indo De uma escada aqui Pera aí, tá bom Tá bom Aqui, ó Eu estou Ih, você não me viu, não? Ixi, eu achei que você me viu Agora, hein, Dudu Nossa, eu tô vendo você aqui, ó Ixi, você não Você bateu o olho na minha cara Só que você não viu, Dudu Vai, ó Vou dar uma dica aqui Eu vou sair um pouquinho pra fora Vou dar três pulinhos aqui, hein Ó, só pra te ajudar Um, dois, três Dei três pulinhos, saí Mas calma lá, calma lá, meu Eu não tô Oxi Ó, você vai ganhar um foguete aí Eu uso o foguete Eu ganho o foguete Tá bom, vou usar o foguete, vai Tô louco, tô louco Usei o foguete Agora vai na fé, Dudu Vai na fé que eu Pior que eu Pior que eu nem Pior que eu nem Pior que eu nem Pior que você nem o quê? Recorre! Ah, não! Eu caí! Velho! Ganhei! Ah, não, velho Aí não vale, aí não vale Não, é sacanagem É sacanagem do meu Não, não, não Não, não, negativo Você cai, você perde Tava ali Seekers Win Eu ganhei Ó, eu acho que não pode Pesar no chão direito não, Dudu Não pode, eu acho não Sei lá, hein Tá, vou aqui, ó Vou de novo aqui Vai, melhor de três de novo aqui Mulher que eu sou muito bom, cara Eu sou muito bom Eu que fui bobo dessa vez Não, negativo Eu que sou muito bom Eu vou pro lugar diferenciado Então dessa vez aqui Só de raiva só também Tô bravo Tô bravo mesmo aqui Tá bom Ó, deixa eu ver Algum lugar que é bom pra ir Calma aí Ah, pior que Acho que não pode pesar no chão não, Dudu Será que pode? Pode, eu acho que pode ser Eu pisei já Você pisou já? Ah, já É, talvez pode Só que eu realmente não Deve ser um Tem que ser um jeito especial De você pisar no chão, acho Pra você pisar aqui Tá, eu tô aqui Eu tô escondido já Tô escondidito já Ó Ah, estou solto Então, beleza Se você tá falando De não pisar no chão Provavelmente Tô vendo você Tu tá em... Olha Aqui, por aqui, por perto, mano Tô não, tô não Tô não Pior que eu não tô aí não, Dudu Tô aí não Pode ficar tranquilo que eu não tô não, Dudu Fica... Pode ficar tudo de boa aí Fica tudo suave Porque tá tudo... Eu não tô nem aí onde você tá mesmo Pode, pode ir embora daí Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu não tô achando O duro que... Ó, vou dar mais de onde eu tô, Dudu O lugar onde eu tô Não tem uma rota de fuga Se você vier aqui Eu não tenho pra onde fugir, tá ligado? Meio que assim Eu já ia ser pego na hora Assim, basicamente Que eu, tipo, não tenho nem escolha do que fazer Nesse caso Se isso acontecesse Vixi, 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 vixi Tô dando uma olhada Tô andando por aqui Tô procurando Vixi, 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 vixi Achei bonito esse foguete Não, não, eu achei bonito Achei bonito Eu só queria falar que assim Ele é interessante Realmente eu estou bem curioso Pra saber a cor dele aqui Mas acho que eu não Sei não, ainda dou Acho que não Precisa não, precisa não, pô Precisa disso aqui? Tem necessidade? Cara que precisa, cara Cara que precisa, vai logo Calma aí Tá bom, eu vou soltar aqui Vou soltar Vou soltar Soltei Pronto Eu só não tava desabilitado Aí você Aí você Aí ele não é problema meu Aí você que Te enchei Não, não Não Ó, por que essa arma brilha, velho? Não faz nem sentido É pra ajudar, ué É pra ajudar você, né? Porque pra mim Ferra bastante Calma aí, vai, vai Aqui, ó Vem cá, Dudu Cola aqui Cola aqui, Dudu Vem cá, vem cá Ah, você pode até Ter encontrado eu, Dudu Mas como é que você vai me pegar? Agora me fale O que que isso acontece, Dudu? Ai, você vê o que aconteceu? É, o que que isso é uma armadilha? Eu acho que isso é uma armadilha, não, Dudu O que que isso acontece contigo? Não, é pra você pisar e tipo Ih, mas eu tô bugado agora Agora eu entendi Eu acho que é uma armadilha isso aí, Dudu Calma lá, calma lá Eu acho que é uma armadilha isso aí É tipo de uma armadilha, eu acho, né? Eu acho que não é, não Será que não? Calma aí, você tá meio que no void, é isso? Não, eu acho que não é bugado não, Dudu Eu acho que é uma armadilha mesmo Tipo, você pisou já Tipo, meio que fica preso, tá ligado? Saiu agora? Cadê você? Calma aí, tô saindo, tô saindo Ah, be... Ué, tu foi para onde? Onde você tá? Tá no... Relaxa, filho, relaxa, relaxa Ok, tá, eu tô... Vem o meu jeitinho brasileiro Tá bom, Dudu, tá bom Ó, deixa... Ô, meu Deus, eu quase pisei nesse negócio aqui Dudu, certeza que essa parada aí Tipo, tem alguma coisa aqui A gente não entendeu só como foi lançado direito aqui Mas, mas... Cara... Ô, pelo que tem um esconderijo bom aqui, hein, velho Tá me escondendo nesses lugares aqui, hein Parceiro do céu, beleza, beleza Tá, deixa eu... Eu vou pular aqui, ó Deixa eu pular aqui, primeiramente aqui Ah... Ah, não, velho Cara Eu, velho Eu pisei sem querer no chão, velho Não, tô falando Não dá, não bota dessa no chão Porque eu pulei dali Não é para morrer ali Eu morri, acabei morrendo Tá, Dudu Faz treino de aqui, ó Eu cansei, eu quero ser... Não, meu velho amigo Meu velho amigo Quero ser sítio Eu estou ganhando Estou ganhando na sorte, mas estou ganhando O que importa? O que tá ganhando? Tá empatado, mano Os três, as três vezes eu peguei Os três vezes você pegou Não foi? Eu acho Foi, 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 foi isso mesmo Três vezes Estou empatado, Estou empatado, Dudu Agora, vamos ver aqui Vamos, vamos te empatar aqui agora, parceiro Vamos ver se eu, se eu vou encontrar você Eu vou encontrar você rapidinho Você vem ver aqui Apesar... Cara, eu estou escondido Eu vou ficar parado Apesar que todas as vezes que você foi Que eu fui pego Duas das vezes foi porque eu caí sem querer Então foi culpa minha aqui Não foi porque o Daniel Bongos Procurador não, parceiro Mas tudo bem Não, negativo Eu te achei nas duas vezes A primeira eu te achei Você se matou A primeira você prefere perder a morte Perder a vida do que eu morri É, realmente Na outra eu te achei Tá, eu vou te encontrar Agora eu vou te... Vai, eu vou procurar aqui você Vamos lá Em busca do Doni Meu parceiro Doni perdido Onde será que está a Donatello? Será que a Donatello está por aqui? Vamos ver, vamos ver aqui Vamos tentar conseguir encontrar o Doni Doni, me dá uma dica Eu estou perto de você? Você está vendo meu nick? Ou o quê? Alguma coisa? Mano, eu não estou te vendo Não está me vendo? Eu não... Não, eu não vou sair aqui, mano Deixa eu ver Onde que está você? Você pode estar... Deixa eu ver aqui Por aqui não está Por aqui também não está Tá, deixa eu dar uma olhadinha Tá bom Calma O que é isso aqui? Ah, eu estou nem um frango assado aqui, Dodô Caraca Calma aí, vamos ver por aqui Deixa eu ver por aqui Deixa eu dar uma olhadinha Aqui não tem nada Beleza Aqui não tem nada Você morreu, Doni Que bobo Moleque, tu estava perto de mim De novo, tu foi na lata Ela estava perto de você? Ô, louco Mano, já é... Mano, não, não, não Negativo Já é... Mano, a quarta ou quinta vez Que você vai direto onde que eu estou E você nem procura Nem fica procurando Cara, como assim, Doni? Oxi, oxi Eu fui para um lugar ali Porque eu vi um frango assado ali Eu falei, vou para aquele lugar, né? Deve ser alguma coisa Aham, aham Um frango assado Tu vai lá no lugar, né? Mano, não, não, não Era um lugar diferente Não, 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 não Era um lugar diferente Agora eu vou me esconder Não, não Agora você vai tratar de esperar mais Trinta segundos aí na base Que eu vou me esconder, mano Não, não Ok, não Eu estou aqui Eu estou esperando você Eu estou esperando você aqui, tá ligado? Eu estou com o seu tempo aqui, Dudu Estou no seu tempo aqui, entendeu? Essa é a questão aqui, entendeu? E aí A questão Eu estou aqui esperando você aqui E eu vou, ó Falta poucos segundos aqui, Dudu Aqui, ó Um e Beleza Eu estou na procura, Dudu Estou na procura Vai, ó Eu vou tentar aqui Consegui chegar Cara, para chegar onde que eu estou aqui Quem fazer um parco tem que ter cérebro E você não tem Você não vai conseguir Tem que ter cérebro Beleza, tá Eu vou tentar aqui Você está falando que eu tenho cérebro? É isso, Dudu? Você está falando que eu... Realmente Tá, vai Eu vou tentar dar uma procurada aqui Eu vou ver O que que é isso? O que que é esse negócio? Tem um micro-ondas aqui Legal Tá, tem uma prateleira ali Tem um relógio ali também Cara, essa coisa aqui é muito bonita, velho Esse restaurante aqui Gostei bastante aqui, hein, parceiro Cara Ô, louco Tem uma cafeteira aqui Que legal, velho Gostei, gostei aqui Eu estou tomando bastante café aqui Deixa eu assustar uma Deixa eu ver um negócio aqui Vamos ver o que tem por aqui Hum, vamos ver Cara Deixa eu dar uma olhada O que que a gente pode fazer por aqui Ah, aqui tem um cafezinho Beleza Como é que faz? Deixa eu ver Nossa, tem um lugar Que é meio confusinho De subir aqui Esse lugar, hein, Dudu Falar para você, hein, parceiro É, eu falei que você Você vai conseguir, filho Você não tem cérebro? Acho que Acho que o Dudu Acho que o Dudu Pode até soltar o foguete Pode até soltar o foguete Ah, eu estou te vendo Eu ouvi você onde você está Mas eu não consigo chegar aí, não, velho Como é que chega ali? Como é que chega aí? Cara, eu realmente Cara, eu não sei chegar Ah, filha da mãe Eu vou... Você está vindo? Não sei Será que eu estou vindo? Será que eu não estou vindo? Eu entendi Sai, sai fora Eu entendi, seu sapeca Como é que você chegou aí agora? Vem cá agora Tem que fazer um parkourzão aqui Vem cá Oh, meu Deus Que parkour, meu Deus Aqui Eu vou pular Eu vou pular Problema é seu Vai lá Obrigado Oxe Que... Ah Moleque do céu Nossa, a letra está muito bom, velho Que isso Dudu Na moral, velho Você tem que admitir que eu sou o melhor de todos Os procuradores Mano Você veio de novo Vai Última vez Última vez Vai Vai lá Eu vou ser o negócio aqui Vai, vai Vamos ver Só para te mostrar aqui Que tem nada a ver com esse negócio aqui Que você está chorando Tá ligado? Opa Está chorando aqui E eu acho que isso aí, ó É bobagem Entendeu? Você está chorando por bobagem Que tem nada a ver isso aí Você está falando que eu sou É... Trapaceiro aqui Mas não sou trapaceiro Que eu estou aqui, ó Entendeu? E... E... Você que está chorando, Doni Essa que é a questão aqui Tá? Mas, ó Estou aqui, ó Pessoal esperando eu 20 segundos aqui Para eu poder sair Beleza Morri, eu morri Eu morri Calma, não Eu quero... Eu quero fazer de novo Calma lá O cara morreu sozinho E fica falando de... Falando... Ai, menino Você está trapaceando Você está trapaceando Meu Deus do céu Está trapaceando Eu nunca falei que você está trapaceando Eu estou falando que você está vindo rapidão aqui Não, é que você está... Não, você está meio que te ensinando isso Porque você está falando assim Ai, você está indo rapidão aí Como é que você está indo rapidão aí? Você está querendo... Está te ensinando que eu estou trapaceando Tá ligado? Não, então relaxa Então relaxa Que eu vou tirar a prova agora Vai, vai Se você está trapaceando ou não Porque eu vou esconder de um jeito impossível Como que eu vou trapacear? Cara, você está com todos os negócios Os mods O único mod que tem aqui É o do chapéu Só o do chapéu Só um negocinho Só isso que tem aqui Tem mais alguma coisa? Fala para mim se tem alguma coisa, Dudu Não tem nada, velho O cara... Não tem dessa Não tem dessa Não tem como trapacear Se não tem o mod no negócio Se não tem nada aqui, parceiro Não existe isso, não, Dani Esse negócio Tá, vai Deixa eu ver Tem uma coquinha aqui Legal, bacana aqui Legal, interessante Tá bom Onde será que... Onde se eu fosse o Doni Onde que eu me esconderia, cara? Na moral Calma aí Deixa eu ver aqui Por aqui Não, não sei Cara E essa cadeira aqui? Essa cadeira aqui Interessante essa cadeira Meu parceiro do céu Tá Deixa eu ver Onde que poderia estar o Doni Cara Doni, você não quer... Ai, me acha? Me acha? Não quer dar uma dica não, Doni? Não quer dar uma dica não? Alguma diquinha? Eu tô no... Você tá no... Tô no... Numa stand Numa... Ah, mas eu tô... Eu tô no lugar que é uma stand Mais ou menos É, é... Na verdade... Não, tem bastante stand Mas... Sei lá Vou chutar uma aqui Vou chutar uma aqui Pera Ai, meu Deus do céu Consegui, consegui Importante conseguir aqui Tá Agora Deixa eu pensar Ô, recebeu um Firework, hein, Doni? Você podia bem soltar esse Firework, hein? O que você acha? Poderia não Poderia não Aí Aí Essa é mais fácil Já que você tá Aparentemente Num lugar difícil aí Que você tá falando E você tá tão confiante aí Olha, eu subo na tela Tô confiante Que vai dar tudo certo aqui Aí Então você podia soltar aqui Tem 200 segundos Pra conseguir achar o Doni Agora Aonde que o Doni tá, velho? Aonde que o Doni poderia tá? Vamos lá Se eu fosse um narigudo Sapeca que tem o Doni O que que eu ia fazer? Onde que eu ia me esconder aqui, velho? Deixa eu ver Pensar aqui Deixa eu só pensar Aonde que o Doni poderia tá? Cara Pior que Dessa vez Eu não tenho ideia aqui, velho Onde o Doni poderia tá Calma aí Como é que... Deixa eu ver aqui Que não tem como Ai, vem, Netrão Vem, tenta me encontrar Eu vou até soltar um Firework aqui, mano Soltei Soltou o Firework? Cara Porque eu não sei onde você tá, velho Dessa vez Eu realmente não sei onde você tá Sem brincadeira Eu não tenho nem ideia Onde você tá, Doni Sinceramente Tá Deixa eu ver Cara Eu não sei Eu não sei, velho Por que dessa vez Eu não sei Ah, não Peraí Peraí Ai, eu tô nem uma prateleira Tá Eu tenho uma ideia aqui Onde o Doni pode tá Mas o problema Deixa eu pensar Não, esquece Essa ideia Fala pra mim Fala pra mim Não, eu tô aqui Na pizza Não, não Peraí Na hora que eu falei Prateleira, pá Você vai tentar ir pra onde? Prateleira Qual delas? Ah, peraí Tem uma grandona aqui, ó Só pode ser Não, só tem uma prateleira Que é essa aqui Onde eu tô vendo Aqui na minha frente Aqui na minha cara Aqui, ó, parceiro Essa que é a questão Só que Você pisou no chão Qual? Não, pera Qual? O que que tem? O que que tem nela? Fala pra mim Opa Calma aí que eu acabei morrendo aqui Tivemos os técnicos aqui Pessoal Acabou se falecendo Cara, não pode pisar no chão, velho Então como é que você chegou aí? Como é que você chegou? Ué, eu cheguei aonde? Peraí, mas como você sabe Que eu tô aqui? Nossa, porque só tem uma Só tem uma prateleira, ué Como assim? Nega Só tem uma Você tá roubando, cara Eu não tô Eu cheguei no Game Mod Aqui Eu vim no Game Mod E você tava olhando justamente pra prateleira aqui Tava aqui E tinha várias outras aqui Você Você É um sapéca Você Tava Trafaceando Você Trafaceando Minha trafaceagem Não, você tá sacanagem também, né, Dori? Pô, pelo amor de Deus Você tava Como assim? Você tava ali Como é que eu ia chegar até ali, tu sapéca? Olha como você Você primeiro Não, não, negativo Eu tava fazendo a prova Porque se você tivesse puro Sei lá, eu ia me matar Eu ia falar que você me viu E matei sem querer Só que daí Você olhou diretamente E tava disfarçando Vindo aqui na pizza Eu não consegui Eu não consegui chegar até aí Você Cara, Dori, você é uma pilantra, velho Eu não sei se eu sou uma pilantra Ou você que é uma pilantra Porque tu Usou Game Mod Olha, cara Que cara pilantra Mas tá bom Dori, realmente Tava atrapalhando aqui Tava utilizando aqui, ó O meu raio-x Vai brincar Vai brincar Ó, cara, velho Ó, cara Gente, seguinte Não deu muito certo aqui Infelizmente Deu pra atuar o Dodô Então assim Deu pra atuar na verdade Bastante Só que o Dodô É aquilo que eu descobri No final das contas, velho Mano As últimas Na última Tipo assim Toda hora você tava Direito Na primeira Você já chegou aqui Eu falei Ah, tudo bem Eu tava aqui no começo Meio óbvio Aí depois Nas outras Que eu acabei Do frango Na hora que você falou Ah, tinha um frango ali Ah, velho Eu tô triste aqui, gente Na moral Eu queria ter Eu queria que você Ficasse tipo assim Até eu postar o vídeo Pensando que era de verdade Que era muito bom Mas, gente Sério Inscreva-se aqui no canal Que é muito importante Beleza? Deixa o like nesse vídeo aqui Vamos bater muito like nesse vídeo Que eu posso trazer mais Desse tipo de vídeo aqui Inscreva-se aí no canal Que é muito importante, ok? Então é isso, gente Valeu Falou E paz Que é muito importante também Beleza? Tchau, tchau Fui!